E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre os 5 maiores lançamentos pra 2020. E começando pelo facelift da Mitsubishi L200 Triton. Galera, a principal novidade da Mitsubishi L200 Triton tá no visual. Ela ganhou aí um facelift de meia vida e agora a frente dela foi o lugar que mais foi modificado, ela ganhou a Dynamic Shield, identidade visual da Mitsubishi, e ficou bem bonito com as luzes de urnas acima, o farol logo abaixo e os faróis de neblina mais para baixo. Nas laterais ela tá basicamente a mesma, passando pra traseira também tem algumas mudanças, ela mudou o desenho do caimento da caçamba e também as lanternas ficaram diferentes, agora ganharam iluminação em LED também. A caminhonete também ganhou vários adereços da segurança, agora ela tem alerta de colisão, frenagem de emergência, piloto automático adaptativo e alerta de pontos cegos, além de sistema de câmeras 360 graus. No interior ela mudou o volante, algumas texturas do painel também estão diferentes, e outra novidade é que ela agora tem start-stop. Em motorização ela mantém o bloco 2.4 turbodiesel de até 190 cavalos e 43,9 kgfm de torque, e ela também pode passar a adotar a transmissão automática de 8 marchas da Pajero. Não é certeza que ela vai adotar essa transmissão, atualmente aqui no Brasil ela conta com transmissão de 5 marchas, porém lá fora em alguns mercados a atualização ela ganhou a transmissão de 8 marchas, porém em alguns mercados não. Então provavelmente no Brasil ela não vai ganhar, já que no Brasil a gente sempre fica sem tudo. E o lançamento dessa caminhonete aqui no Brasil vai ser mais ou menos no último trimestre de 2020, e o seu preço vai com certeza atingir e ultrapassar a base dos 200 mil reais, já que hoje ela custa 192 mil. O próximo carro que eu vou falar pra vocês e que eu tenho certeza que vai abalar o mercado é o Volkswagen Nivus. Galera, o Volkswagen Nivus é basicamente um T-Cross, porém a identidade visual dele e o estilo vai ser mais puxado pro esportivo, por quê? Ele é um SUV, porém vai ter um caimento de coupé, assim como é aplicado em modelos como o novo Renault Arcana, BMW X6, X4, etc. O grande destaque dele vai estar na traseira com aquele caimento de coupé e as lanternas com iluminação em LED, que vai ficar bem bacana. A faixa de preço que ele vai ocupar vai ser entre no máximo 105 mil reais na versão Highline topo de linha, por quê? Porque ele vai ser abaixo do T-Cross, ele não vai se posicionar acima do T-Cross Highline, porque o T-Cross ele tem motorização 1.4 turbo na versão Highline. O Nivus vai trazer somente a 1.0 turbo, então por isso o preço dele vai ser um pouco mais em conta, mesmo sendo a versão topo de linha. E eles tendo basicamente o mesmo conjunto de equipamentos, o preço vai ficar aí um pouquinho abaixo do T-Cross Highline. A motorização que vai equipar o Volkswagen Nivus é o bloco 1.0 TSI turbo de 128 cavalos e até 20,4 kgfm de torque, sempre aliado a uma transmissão automática de 6 marchas. O Volkswagen Nivus, pessoal, vai ser lançado aqui no Brasil no mês de abril. O próximo lançamento e um dos mais aguardados do ano é o novo Nissan Versa. Galera, o novo Nissan Versa, ele finalmente cresceu e evoluiu. Hoje em dia ele traz um visual muito mais bonito com a nova identidade visual da Nissan, que é a grade V-Motion, bem bacana. Outra coisa bem legal que mudou muito no novo Versa é a traseira, que finalmente ficou muito bonita. Agora ela é muito semelhante à aplicada no Nissan Altima lá nos Estados Unidos. Então ele ficou um carro com um design sensacional, bem bacana. No interior ele passa basicamente a ser um Kicks Sedan. Ele traz aí o mesmo estilo de acabamento do Kicks, os mesmos equipamentos, bem bacana. Ficou um carro bem legal, porém a diferença é que lá nos Estados Unidos a única coisa a mais que ele traz aí de legal é o sistema de aquecimento de bancos dianteiros. A motorização desse carro também foi atualizada e agora ele vem com um bloco 1.6 aspirado de até 124 cavalos. Para o Brasil, como ele vai ser flex, ele vai entregar aí uns 130 cavalos mais ou menos. Sempre aliado a uma transmissão automática tipo CVT, que agora simula 7 marchas, por isso que deu uma melhorada no desempenho também. Galera, o novo Nissan Versa vai ser lançado aqui no Brasil no segundo trimestre deste ano. E os seus preços vão ocupar aí a faixa dos 70 até os 80 mil reais. O próximo carro que eu vou falar para vocês é o novíssimo Chevrolet Tracker. Pessoal, o novo Chevrolet Tracker, na minha impressão, vai ser o carro que vai dominar o segmento dos SUVs compactos daqui para frente. A nova geração está bem maior, o entre-eixos está maior, o carro está mais bonito. Ele agora assumiu de vez a identidade visual que foi aplicada nos novos Onix. Ele tem aí o mesmo estilo de grade, os faróis com projetores, o DRL abaixo no para-choque ficou muito bacana. Realmente muito bonito o novo Tracker. Na traseira ele também traz lanternas em LED. Um carro que ficou com uma identidade visual mais parruda em relação ao atual Tracker. No interior o acabamento é o mesmo dos Onix, então você tem aí uma área em plástico. Porém a diferença é que o Tracker vai trazer aquela área em couro, que ainda tem na atual geração. No painel também vai trazer. Os bancos vão ser com acabamento biton, assim como no novo Onix. E a maior diferença em relação à geração atual é que o novo Tracker vai trazer teto solar panorâmico, que é bem legal. Parque assist e alerta de colisão, coisas que não tem na versão atual. As atuais rodas de 18 polegadas vão dar lugar às rodas de 17, nas versões LTZ e Premier, o que vai dar um rodar mais suave ao carro e também vai diminuir o peso. Por falar em peso, na nova geração o Chevrolet Tracker perdeu mais de 200 kg e também trocou a sua motorização. Ele abandona de vez o bloco 1.4 turbo de 153 cv e agora ele vai passar a vir com duas. Nas versões de entrada vai ser o bloco 1.0 turbo de 116 cv, que é oferecido nos Onix aqui no Brasil. E nas versões mais caras ele vai trazer um novo bloco inédito no Brasil, que é um 1.2 turbo de até 134 cv e 19 kgfm de torque. Sempre aliado a uma transmissão automática de 6 marchas. E pra quem pensa que o desempenho vai ficar pior? Não galera, como o carro tá bem mais leve, então a diferença de bloco, que vai ser menor, com a diferença de peso, que também é mais leve, vai acabar compensando e eles vão ter números bastante iguais. Pro novo Tracker eu aposto em preço galera, porque a ofensiva da Chevrolet com os novos Onix foi muito boa. Ela manteve os preços da geração passada e apenas adicionou uma nova versão topo de linha. Então eu acho que a Chevrolet vai fazer uma coisa aí meio parecida e o novo Tracker vai vir no máximo por os seus 105 mil reais, o mais caro aí com todos os opcionais. E o seu lançamento tá agendado pro final desse mês de fevereiro e o começo do mês de março. O próximo e o carro que vai fazer mais barulho eu acho que esse ano vai ser a nova Fiat Strada. Galera, ela é a atual líder e eu acho que ela tá muito sedenta pra continuar a manter o pódio. E agora ela vai concorrer de uma vez só, tanto com as versões cabine simples da Saveiro, quanto as versões cabine dupla da Orochi. Por causa que agora ela vai virar cabine dupla com quatro portas e vai crescer pessoal. Então, ela vai ficar um pouquinho aí maior, vamos dizer que ela vai chegar mais ou menos nas mesmas dimensões da Orochi, que é menor que a Toro. Então elas vão concorrer aí, a versão que vai chamar Volcano, a topo de linha da estrada, ela vai concorrer de igual pra igual aí com a Orochi. O novo visual agora tá bastante inspirado na Toro, então você tem elementos bem bacanas como os faróis com iluminação em LED. Outra coisa muito legal que a estrada vai trazer de novidade é que agora abandonou de vez o logo da Fiat. E vem escrito agora na grade somente Fiat, que eu achei muito legal, ficou bem mais bacana. Porque eu sempre achei a logo da Fiat muito feia. Ainda não dá pra saber ao certo se na traseira a gente vai ter a tampa dividida, assim como na Toro e na nova Ram 1500. Mas eu acho que seria uma proposta bem legal se eles colocassem isso, pra deixar uma coisa bem específica das picapes da FCA, eu acho que seria bem bacana. No interior a gente vai ter uma coisa bem parecida com a atual Argo, então ela vai compartilhar bastante coisas do Argo, como o sistema de ar-condicionado, a multimídia flutuante e até mesmo o painel, mas na versão mais simples. Não aquele quadro de instrumentos de 7 polegadas, aquele mais vertical, mais simplesinho. As motorizações mais prováveis que vão equipar inicialmente a estrada por aqui vai ser o bloco 1.3 Firefly de até 109 cavalos, que anda muito bem, pelo menos no Argo ele entrega um desempenho excelente. E nas versões mais baratas, tipo a Working de cabine simples, ele vai trazer o atual já 1.4 Fire, que entrega aí os seus 88 cavalos e até que dá conta do recado. Mais pra frente a marca tem planos de lançar no Brasil algumas versões com motorização 1.3 Turbo. Esse bloco que é oferecido lá fora no Renegade, tanto também no Compass, então vai começar a equipar aqui também a nova estrada e a Toro. Agora em relação a preços, não teve ainda nada confirmado ao vazado, galera. E eu digo que a nova Fiat Strada chega aí custando seus entre 70 mil e ela vai atingir os 90 mil reais na versão mais cara a Volcano com 4 portas e cabine dupla. O seu lançamento já foi confirmado para abril, então aguardem que a estrada vai vir mais líder que nunca. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 lançamentos que nós teremos aqui no Brasil este ano? Comenta aí embaixo a sua opinião, qual deles você espera mais. Se você quer uma parte 2 para esse vídeo, porque com certeza vai ter muito mais lançamentos legais este ano aqui no Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal, nós estamos chegando aos 100 mil inscritos. Ative as notificações, me segue lá no Instagram, underlinegarage2.0. Eu vou ficando por aqui, valeu!